Na Itália, após quatro dias de pequenas diminuições no crescimento dos casos positivos da Covid-19, o boletim desta tarde fornecido pelo Departamento de Proteção Civil do país registrou novamente o aumento de contágios. Hoje, os números são de 4.492 pessoas a mais diagnosticadas com o novo coronavírus. O número de vítimas fatais nas últimas 24 horas é de 662 pessoas. Já 999 foram curadas após contrair a doença. O total de infectados, incluindo vítimas e curados na Itália, atingiu 80.539. A região da Lombardia, que é a mais atingida pelo vírus, soma quase 35 mil casos positivos, uma realidade de contínua tensão para os moradores. Estou preocupado, disse o governador Atílio Fontana, mas teremos que avaliar se é um fato excepcional, determinado por algum episódio em particular, ou se é uma tendência crescente, o que seria embaraçoso. Segundo a Proteção Civil Italiana, mesmo com o lento crescimento da curva positiva atual, se torna evidente que as medidas de prevenção da epidemia adotadas pelo governo estão, em certa medida, funcionando, porque não houveram picos repentinos que causariam o colapso dos hospitais em todo o país. A sala de imprensa da Santa Sé emitiu um comunicado informando que quatro funcionários do Vaticano contraíram o coronavírus. Um já havia sido notificado no início da epidemia e os outros três foram diagnosticados nos últimos dias, sendo que um trabalha no setor de mercadorias e outros dois nos museus vaticanos. Na nota, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirma que os infectados foram colocados em isolamento, antes mesmo de serem diagnosticados com um resultado positivo. E ainda ressalta que estes funcionários estão afastados do Vaticano há mais de 14 dias e se recuperam em hospitais italianos ou nas próprias casas. Um outro possível caso citado pela imprensa italiana é que existe um quinto registro de coronavírus no Vaticano. Segundo o jornal La República, seria um padre que vive na residência Santa Marta e trabalha na Secretaria de Estado. As informações constam que, mesmo sendo positivo para a doença, sua saúde se encontra estável. O veículo de informação ressalta também que todas as pessoas que trabalham com ele nos últimos dias foram informadas para tomarem os devidos cuidados. E que no Vaticano, todos os escritórios e departamentos, já há semanas, estão seguindo à risca todas as medidas de prevenção entre seus funcionários. Até o momento, a sala de imprensa da Santa Sé não emitiu nenhuma notificação a respeito. E agora, vamos começar a dar a risca. 08being 3 4